Olá, seja muito bem-vindo para a gente conversar mais um pouco sobre o nosso querido suplemento Sobrevivendo ao Horror, o queridinho, o amado. Eu já vou pedir aqui desde o início para você dar o like, se inscrever no canal, a gente está com uma meta de bater 2 mil inscritos para lançar uma nova campanha de ordem paranormal, inclusive com o suplemento, baseada no suplemento Sobrevivendo ao Horror. Então eu vou pedir encarecidamente para você me ajudar, não te custa nada e me ajuda muito. E hoje a gente vai conversar sobre origens, sobre os melhores poderes de combatente, poderes que eu dei uma analisada aqui e falei se eu estivesse fazendo um combatente para Sobrevivendo ao Horror, com certeza eu pegaria esses poderes. E aí separei três aqui para a gente conversar um pouquinho sobre, depois da vinheta. Boa, vamos lá. Então o suplemento trouxe vários poderes novos para cada uma das classes aqui do jogo e hoje nós vamos falar especificamente sobre os poderes de combatente. Vamos nessa. O primeiro deles, eu precisava ressaltar aqui antes de mais nada, que o Sobrevivendo ao Horror vem com uma proposta principalmente de que os jogadores não confrontem diretamente a criatura. Muitas vezes pode ser claro que o confronto seja inevitável, mas de forma geral a ideia é sempre você fugir, você escapar, tentar fazer uma armadilha, alguma coisa do tipo. Então os poderes que eu separei foi justamente pensando nisso, pensando na temática proposta pelo Sobrevivendo ao Horror. Uma das novas situações que o suplemento vai impor bastante, pelo que eu percebi, é tanto fugir em cenas de perseguição, quanto também em testes de furtividade. E os dois primeiros poderes que eu separei aqui foi justamente pensando nisso. Primeiro nós temos então o Correria Desesperada. Você já esteve diante de coisas que não podem ser derrotadas e aprendeu da forma mais trágica que às vezes fugir é a única chance de vitória. É bem legal a descrição, né? Basicamente você recebe mais 3 metros no seu deslocamento e mais um D20 em testes de perícia para fugir em uma perseguição. Galera, parece que não, tá? Parece que não. Mas 3 metros de deslocamento, muitas vezes, é a diferença entre ser ou não pego da criatura. Na Igreja Silenciosa, a nossa campanha que está rolando agora, de Ordem Paranormal, é um desses acontecimentos. Então, que em 3 metros faria muita diferença, tá? Se você assistiu, sabe. Então, eu achei bem legal por isso, principalmente também você ganhar uma vantagem ali para fugir. Isso também é muito interessante. Depois a gente tem Engolir o Choro. Mesmo ferido, você não vai emitir um pio até que a ameaça se afaste. Você não sofre penalidade por condições em testes de perícia para fugir e em testes de furtividade. Então, você ganha 2 em 1 aqui com esse poder. Primeiro que você não vai sofrer penalidade e vão ter, pelo que eu entendi do suplemento, né? Vão ter muitas condições sempre sendo resolvidas e postas o tempo todo ali no seu personagem. Então, você ter um poderzinho que te atira penalidade nessas condições é bem interessante, tá? E também não vai te atrapalhar em furtividade. Eu gostei. Achei muito massa mesmo. E aí, depois nós temos lá a Sacrificar os Joelhos, né? O nome é muito bom, velho. Os nomes, assim... A questão de criatividade do suplemento é nota 10. Então, de parabéns. Todos os nomes são interessantes. Todas as ideias, né? Por trás das trilhas e tal. Ficou muito legal. Esse suplemento realmente tá show de bola. Inclusive, se você não adquiriu o seu ainda, antes da gente falar do Sacrificar os Joelhos, se você entrar no site da Jambô pra comprar, fazer essa pré-compra, né? Do suplemento sobrevendo ao horror, você pode usar o cupom SCARAB. E aí você ganha lá um desconto e ainda ajuda o canal, tá? Então, por favor, compre com o nosso cupom, com o cupom SCARAB. Pelo amor de Deus. Porque o suplemento tá show, tá? Então, nós temos aí Sacrificar os Joelhos, que é mais um poder de combatente. Diante de algo que não pode ser vencido, você consegue abrir mão da autopreservação para superar seus limites de fuga. Talvez por cena de perseguição, você, quando faz a ação de esforço extra, gasta 2 de PE para passar automaticamente num teste de perícia. Galera, passar automaticamente num teste é roubado. Roubado. Às vezes você olha assim, pô, 2 de PE, velho. Passar num teste não vale a pena, tal. Mas quando você tá ali num teste de fugir, você falhou. Cara, você tá ali entre a vida e a morte, vale a pena. Você vai perceber que vale a pena. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Por favor, vai, deixa o like, se inscreva aí. Tem vários já vídeos sobre o suplemento. Quando ele sair oficial, né? Nós vamos destrinchar ele aqui no canal. Vamos falar muita coisa sobre o suplemento, montar fichas, discutir, etc e tal. Analisar ele em diversas situações. E agora mesmo, né? Tem muitos vídeos ainda pra sair envolvendo o suplemento. Então, se você tá curtindo, deixa o like aí. Comente quais os melhores poderes de combatente na sua opinião. Aí nos comentários eu quero muito saber a opinião da galera sobre isso. Valeu? Até mais. Um abraço e tchau!